Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu tô com um vídeo aqui preparadão pra comentar com vocês sobre Gabriel Sar e essa possível venda. Além de ter um cara da base de São Paulo que também tá jogando, já quase vindo profissional, que é o Rian Francisco. Ele está encantando o mundo, também é assunto pra hoje. Novo, lateral esquerdo, quero tocar uma ideia sobre Riquelme do Cuiabá. Vai ser muito louco. Caleri, joga ou não joga? Vem comigo aqui que eu tenho uma novidade pra você do Caleri. É isso mesmo. Além do Lucas Moura e do Ramos Rodrigues, o vídeo está completasso. E pra isso, eu peço pra que você deixe um like aí e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mas o like me ajuda muito. Vai no like aí, likeão. Valeu! E te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, parceira de times como Liverpool e Barcelona. E é lá que você encontra suas melhores odds. E eu deixei pra você um presente ali de boas-vindas, que é o seu primeiro valor que você deposita na 1xBet. Ele é dobrado, ele é multiplicado. Aí é o dobro, dobradão, meu. Depois eu dou 100, vira 200, vira 400 e assim vai até os 1.560 reais. Tá no primeiro comentário fixo, tem que ser cadastrado pelo meu link, beleza? Amanhã tem a Libertadores da América e o coração tá como? Como é que tá o coração? E já tem o Cobressal contra o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona Sporting Clube. Aqui são dois rivais do São Paulo, a mesma chave. Tem também o Milionários de Flamengo, tem o Strongs com o Grêmio, tem ali o River Plate. Olha que legal, o São Paulo jogando de novo nesse tipo de torneio, né? Ó, tudo equilibrado no Cobressal e o Barcelona de Guayaquil, 2x67 em Cobressal, 2x58 o Barcelona, tudo nosso e nada deles. Vamos São Paulo. Valeu, XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, olha lá, São Paulo acaba mais um ano em... Eu tô zoado aqui, tá? Eu tô zoado, zoado. Falei esses dias aí que eu tava zoado, teve um cara que falou que eu tusso na câmera, que eu arroto na câmera, eu nunca vi, tá? Tem hora que eu tô meio engasgado na câmera, não é que... Não, isso não tem não, tá? Tá bom? E falou que eu esqueço todas as minhas falas. Então é um cara que me ama aí, valeu. Valeu pelo amor e companheirismo. É que eu tô meio, sei lá, chiquiripado, não sei dizer. Mas o São Paulo acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o ano, em déficit financeiro, né? Teve uma dívida lá de mais de 60 milhões. O que é alarmante. Você fala, caramba, cara, de tudo que tá ganhando, tudo que é divulgado, que são valores nossos, né? Pra pro São Paulo arrecadar e melhor patrocínio, melhor parceria com empresa de música, parceria com o Neme Rides, que eu nunca tinha vendido. E acaba devendo. Ah, ganhou a Copa do Brasil, vendeu o Beraldo. E acaba devendo. Você fala, não é possível, cara. O que que falta pra esse time aí? Você pega ali a bilheteria do São Paulo, deve dar pra pagar muito do salário dos caras. Então não tem muita lógica mesmo o São Paulo acabar devendo. Você tira suas conclusões aí, mas assim, acabar devendo é estranho, no mínimo, tá? Mas o São Paulo vê o Gabriel Sara agora como um dos seus pilares pra ganhar uma grana. Porque o Sara, ele tá todo jogo destruindo de jogar na Série B inglesa. Lá pelo Norwich, né? O time amarelinho Norwich. E ele de novo destruir. Tá fazendo gol de falta, gol de cabeça, chutão, assistência. O cara é o Pelé lá do Norwich. E aí, a primeira divisão inglesa começa a já querer contratar o Sara. Cara, não só inglesa, você imagina um cara desse e pega pra jogar na Espanha. É simples pra caramba pra ele. Então ele é um cara que, perdendo medo, jogando como protagonista, bate muita bola, chuta muito. É um bom jogador, excelente. Só que no São Paulo ele tinha as suas ressalvas. Mas sendo vendido agora do Norwich pra um outro time, acaba acontecendo igual o Anthony no São Paulo. Lembra do Anthony? Que foi pro Ajax. Depois do Ajax, ele foi pro Manchester United. E o São Paulo ganhou uma fortuna, quase 100 milhões de reais aí na brincadeira do Anthony indo pro Manchester United. Então assim, são duas vendas de um mesmo cara. Além de mecanismo de solidariedade, clube formador, o caramba, porcentagem do São Paulo que ficou com o cara. Tem várias formas do São Paulo ganharem bastante com esse tipo de jogador. Então o Sara é um dos pilares pra esse tipo de arrecadação. Outra arrecadação que pode surgir do nada é do Rian Francisco também, além do Henrique Carmo. O Rian Francisco é um cara que tá na Dallas Cup agora e de novo tá lá. Cinco jogos, quatro gols. Oito jogos, seis gols. É um número assim, assombroso, né? Um cara que tem ainda 17 anos, jogou agora 16 quando jogou a copinha contra os caras de 20 e 21. Aí agora do nada ele está jogando de novo na Dallas e está jogando em muita bola. E ele desperta olhares do mundo inteiro que estão todos encantados com o Henrique do Palmeiras. O Fator Henrique, o Rodrigo, sabe? O Raio, o Rodraigo, que era do Santos, tá agora no Real Madrid titular também. Então são caras que o São Paulo, tem o Vini Júnior, são caras que o São Paulo pode vender igual. É fortuna na mão do São Paulo. Então se de tudo que o São Paulo tá fazendo, fechando contrato, parceria e name rides e tudo que tem, patrocinador, nada disso resolve, aí tem que vender alguns caras. Poxa, agora não é perder o titular, né? O Sara não é titular do São Paulo, o Rian Francisco não é titular. O Henrique Carmo, que despertou o interesse do Bayern de Munique e é um dos possíveis destinos. Também pode ser que leve o menino pra lá. É um São Paulo que, podendo vender Nestor, Diego Costa, o próprio Wellington, o São Paulo pode arrecadar uma verdadeira fortuna nos próximos dias, dois meses aí. Já é papo de colocar a dívida do São Paulo assentada, assim. Eu falo, ó, resolvi meu problema de caixa. Eu acredito, e você? Ó, o Wellington também deve ir para o Inter de Porto Alegre. O que está acontecendo agora é que o Inter sinalizou, só deu um sinal, falou, ó, vou fazer uma proposta para tirar o Wellington agora do São Paulo. Então, não é mais assinar um pré-contrato agora no meio do ano e também depois chegar no fim do ano e levar o cara de graça, sabe? É assinar um contrato definitivo e o São Paulo tentar ganhar uma graninha para liberar o cara antes. Então, o São Paulo, que já perdeu o Wellington, pode optar por perder agora e ganhar uma bonificação. Ou o São Paulo pode optar por ficar com ele até o fim do ano e aí não ganhar nada. Eu mandaria embora agora, mas claro que o São Paulo tem que comprar alguém. E é nessa linha de comprar alguém que surge o nome do Riquelme do Cuiabá. Tem alguns nomes que estão sendo sondados pelo São Paulo. Um deles, o Alexandro, já cansei de falar para vocês sobre o Alexandro aqui. E o outro agora é o Riquelme do Cuiabá. O Riquelme tem 20 anos, 1,84m. Para quem não sabe, acho que o Caleri tem 1,82m, mais ou menos. O cara é maior que o Caleri, que faz muito gol de cabeça e tal. O cara, 1,84m, ele tem quase a altura do Zidane. Ele tem uma altura enorme para o lateral. O lateral normalmente é baixinho. Ele tem uma altura enorme para o lateral esquerdo. E ele é um jogador muito jovem, de 20 anos e muito forte. Se você olhar ele fisicamente, você vê nele um jogador muito forte fisicamente. Coisa que da base do São Paulo não costuma acontecer, né? Surgiu o Luan, por exemplo, muito forte. O São Paulo fez o que fez com o cara. Mas normalmente surge cara como Nestor, Igor Gomes, sabe? As tripinhas lá, uns magrinhos lá e tudo bem. Agora, o Riquelme é muito forte. Ele poderia chegar no São Paulo para ser um lateral, para fazer carreira no São Paulo. Porque esse não tem limite para crescer. Esse pode ser gigantesco no futebol. Tem uma bola, não é tão arredondada, mas um cara de muita intensidade, um cara de muita força. E que fez uma campanha brilhante no Cuiabá ano passado. Você deve lembrar, o São Paulo brigava para não cair ano passado. Vasco, Corinthians, Bahia, tudo brigando. Na última rodada caiu lá o Santos. Então tinha três times rebaixados. O Santos, mais dez para poder cair e o Cuiabá desfilando no Brasileiro, sabe? Ninguém ganha do Cuiabá lá em Cuiabá. Então é sim um jogador a se olhar bem e pode crescer muito de produção chegando num time igual o São Paulo. Eu vejo com muito bons olhos. A multa, ele tem contrato até dezembro de 2025, ano que vem. E a multa dele, não tem a multa divulgada, mas o valor de mercado está em torno de 1 milhão e 600 mil euros. 1 milhão e 600 mil euros é papo de o quê? 7 milhões mais ou menos, 8 milhões, 7 e pouquinho. É, não é. Caramba, é tudo, só isso, é só isso. Para um cara de 20 anos, claro que chegar no Cuiabá, os caras podem fazer valer a multa recesória, que aí não é o valor de mercado. Não sei qual é a multa ainda, mas o São Paulo tem que se coçar e correr se quiser contar com o Riquelme. Eu acho uma ideia formidável. Gosto muito da ideia, gostaria demais de ter. Acho que o cara é penímpico, só de um cara mais experiente, mas no meu modo de ver, para quem acompanha o canal aqui, sabe que para mim o São Paulo precisa de dois laterais e não apenas um. Não podendo uma vez contar com o Patrick Lanzo, o Wellington não quer ficar e tal. Então que vá com Deus o Wellington, que venha o Riquelme e o São Paulo tem que se ligar ainda para ter mais um ali para não ficar com a posição defasada. O Caleri treinou, então o Caleri está treinando. Surgem imagens do São Paulo que fecha os treinos com o Caleri treinando e o São Paulo viaja amanhã, terça-feira amanhã ou hoje à noite. O São Paulo já viaja lá para jogar contra o Tajeres, estreia do São Paulo na Libertadores da América. Só para quem não sabe, o Tajeres é vice-líder do Campeonato Argentino, vice-líder, ali ficando em vice-líder. Então é um time de muita qualidade, pelo menos ele está em boa fase. E o São Paulo não pode encarar o Tajeres como se ele fosse um timequinho, tem que encarar como uma final de campeonato, encarar como um time que merece muito respeito, como não. E tem o Nahuel Bustos, lembra dele? Chegaram para o São Paulo dois Nahruéis, Nahuel Bustos e Ferrares. O Ferrares foi comprado, o Bustos foi mandado embora, teve aquela fase do Rogério Senna que ele não pôde jogar. Não pôde porque, né, vocês estão ligados como é que funciona para jogar com o Rogério Senna, né? Tem que ter algumas particularidades, acho que o Nahuel Bustos não tinha. E agora ele vai encarar o São Paulo com a lei do ex. Tomara que essa lei do ex, o Nahuel Bustos, não signifique nada. E que o São Paulo volte de lá com o placar, não muito elástico, eu não sou muito otimista não. Um 4x0 para o São Paulo lá, para mim está bom já, beleza? Ó, o Ramos Rodrigues é outro que joga. Carpini finalmente decidiu largar o cabo de aço, sabe aqueles cabos de aço, aquela disputa? Ele largou o cabo de aço e falou, Ramos ganhou. Então agora o São Paulo, 99,9% cravado, não está cravado, mas 99,9% que o Ramos começa jogando. E aqui, meus amigos, é um divisor de águas, hein? É um dia histórico. É o primeiro dia que o Ramos Rodrigues começou jogando num torneio onde a importância é prateleira A. Ah, pegou o Fortaleza para jogar no Brasileiro no passado, time reserva, não era prateleira A, né? Pegou o Botafogo, o São Paulo pôs no time reserva, não é prateleira A. Hoje, Libertadores é a menina dos olhos, né? Libertadores é o nosso cristalzinho a ser lapidado. É aqui que nós queremos jogar. Então o Ramos começar jogando a Libertadores é algo que sim, que deixa a gente muito animado. Porque acaba aquele ar de o Ramos não serve, não é pra nós não e tal. Finalmente o Carpini decidiu trabalhar no São Paulo e trabalhar com o melhor que ele tem lá. E não é que o Ramos tem que correr e se adaptar ao esquema do Carpini, percebe? É o Carpini que vai se adaptar ao esquema do Ramos, porque o Ramos é gênio. Eu estava olhando hoje, o Haaland tabelando no bobinho. Sabe aqueles bobinhos que você faz a rodinha e fica no bobinho? O Haaland, toda bola que ele pegava, ele entregava no pé do adversário dele, que era companheiro de treino. Ele não consegue tocar de lado. É o Haaland. Por isso, você vai tirar o Haaland do time ou você se adapta a essa falta de técnico que ele tem fora da área e usa o Haaland, que é um dos maiores atilheiros globais, o atilheiro mundial. Sabe, o atilheiro do mundo é o Haaland. Como é que você vai ignorar esse fator? Então se o Ramos não é o Alisson, não é o Igor Vinícius da velocidade e do pulmão, que o Igor Vinícius corra pelo Ramos na marcação. Não é verdade? E o Ramos usa o que ele tem de melhor. Chute, passe, drible, visão, articulação, cadência. O momento de saber parar uma bola, top demais. E o Ramos não joga sozinho não, meus amigos. Lucas Moura. A promessa do Lucas Moura para aqueles de menos memória... Não tenho memória nenhuma. Eu, eu lembrei, eu lembrei. O Lucas Moura veio para o São Paulo com o projeto Libertadores da América. Ele fechou três meses no São Paulo, ganhou a Copa do Brasil e foi fator preponderante para a sua renovação e não renovação, compra, né? Eu vou chamar de compra porque o São Paulo comprou o Lucas por três anos. Então essa compra do Lucas Moura se deve também ao projeto futebol. O Lucas não veio para jogar a Série B. O Lucas não veio para jogar a Copa Caes. Ele veio para jogar... Não é o desafio ao Galo. Ele veio para jogar a Libertadores da América. E a Libertadores está começando. Lucas é um cara que chora quando o São Paulo perde o Paulista. Imagina o sangue que esse moleque vai entrar quando nós estivermos falando em Libertadores. Top ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!